Vou pra ciranda encontrar meu bem Todos os dias nesse vai e vem Paleto branco e flor na lapela Pra sempre conquistar o coração da bela Todo sorriso que eu encontro no caminho Vou desviando pra não me perder Pois o sorriso que eu busco é tão lindo É da flor que ilumina o meu bem querer Ah, oh flor De riso belo e perfume de jardim Solta teu cheiro no caminho Não quero brincar sozinho Eu preciso desse teu amor Ah, oh flor De riso belo e perfume de jardim Solta teu cheiro no caminho Não quero brincar sozinho Eu preciso desse teu amor Vou pra ciranda encontrar meu bem Todos os dias nesse vai e vem Paleto branco e flor na lapela Pra sempre conquistar o coração da bela Todo sorriso que eu encontro no caminho Vou desviando pra não me perder Pois o sorriso que eu busco é tão lindo É da flor que ilumina o meu bem querer Ah, oh flor De riso belo e perfume de jardim Solta teu cheiro no caminho Não quero brincar sozinho Eu preciso desse teu amor Ah, oh flor De riso belo e perfume de jardim Solta teu cheiro no caminho Não quero brincar sozinho Eu preciso desse teu amor Não quero brincar sozinho Lad paper Que que eu ser do嗤